Chegou então, molecada Playstation 5, tá aqui na mão do pai Vim trazer o unboxing pra vocês Apesar de meio o YouTube já ter feito o unboxing Esse vídeo tem uma grande chance de flopar Mas eu vou ter que tirar ele da caixa de qualquer forma Então eu vou fazer isso junto com vocês Então vamos lá Vamos dar uma olhada um pouco na caixa primeiro Aqui na frente a gente tem o menino A gente tá usando a versão com disco do Playstation Aqui na lateral O videogame e o controle Na traseira ele na forma deitada O controle Algumas das propriedades do videogame Jogue como nunca antes E aqui do lado Só a lobo Então vamos abrir Aqui em cima A gente tem um lacre, tá vendo? Então pra você manter a sua caixinha bonitinha É só você vir aqui Não seja um Neandertal Corte o negócio direitinho Olha Vamos deitar ele aqui Ele abre Você puxa ele aqui Nós temos uma caixa dentro da caixa Vamos deixar essa aqui No lado Vamos focar Essa caixa aqui é a caixa que a gente quer Olhar mesmo É uma caixa completamente branca Só com a logo Só com a logo Do Playstation Na frente Ah, aqui ó Essa aqui tem uma caixa menor aqui primeiro Vamos botar isso aqui do lado E aqui já é o bitrelo Já é o monstrinho Tá Ele aqui Vamos deixar ele aqui de lado E vamos ver o que tem aqui Nessa outra caixa Abrindo aqui a gente tem Um manual Dois manualzinhos Aqui é o guia de início rápido Mostrando algumas instruções A gente viu aquele vídeo lá do cara Da Playstation já é o suficiente Aqui de segurança Manual de lado Vou botar ele aqui Aqui a gente tem Nosso cabo de energia Ele não tem um fio terra Mas pelo menos está no padrão nosso Que é esse de circular aqui, né? Não é aquele retangular Então, ótimo Dá para colocar em qualquer tomada do Brasil aqui Aqui a gente tem um menino, hein? Uma das coisas que eu mais gostei aqui do Playstation 5 Que eu mais estou interessado a ver É isso aqui, irmão O DualSense, cara Vamos mexer nele aqui Mas antes Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui do lado Aqui, ó Cabo USB Tipo C Para você carregar o controle Já vem aqui Vamos ver o tamanho dele Tá razoavelmente longo Deve ter o quê? Um pouco mais de um metro Não deve dar para a sua TV Se você jogar longe do seu rack Alguma coisa assim E por fim Nós temos mais uma aqui, ó Que tem Debaixo aqui Um cabo HDMI 2.1 Esse cabo HDMI Que pode botar em 120 Hz E 4K Então ele é bem quadradão, né? Ele é bem robusto E grosso Foi o que ela falou Então Vamos deixar o cabo aqui E pegar a nossa stand É uma referência do Jojo? Não É o que possibilita O Playstation aqui, ó A ficar de pé Então, beleza DualSense Cabos Agora vem a hora Do menino Pesadinho, hein? Tá aqui o menino Playstation 5 Vamos tirar ele aqui Você vê que isso aqui É um isoporzinho Bem É... No formato dele, né? Porque o formato dele É meio esquisito, né? Então é legal Que teve um isopor Para isso, né? Ele tá bem protegido Aqui dentro Vamos tirar ele aqui Não é tão pesado não, tá? Eu achava que ia ser mais Não é tão pesado Mas é grande Uh, olha ele aqui, ó Nossa, rapaz, ó Só se medir o tamanho É o meu punho fechado aqui, ó Direto aqui Do antebraço até o meu punho Um pouquinho mais até Cara E é uma coisa que eu vi Tanto nele Quanto no DualSense O branco dele Ele é um branco Um pouco mais azulado Não sei se dá Para vocês verem aí No vídeo Mas o branco dele Não é exatamente Branco-branco Ele tem um tom meio Um azul Bem de leve Assim, sabe? Se eu vou comparar Com o branco da minha parede Dá para você ver Uma diferença O branco da minha parede É mais branco Esse aqui é mais azulado Enfim Tá aqui o console Vamos falar um pouco então Do DualSense E dele O DualSense Basicamente é A mesma coisa Que o controle Do Playstation 4 Em questão Dos botões disponíveis Quantidade de botões É a mesma coisa Vendo aqui É bem clique Tá dando para ouvir Olha o botão Bem confortável O tamanho do botão O espaçamento dele Parece que está um pouco Melhor Melhor De encaixar na mão O direcional Parece a mesma coisa Temos um controle Aqui Um DualShock 4 Deixa eu pegar aqui E sentir Deixa eu ver Deixa eu ver o direcional É Esse aqui Ele está um pouco mais firme Talvez porque esse aqui Já esteja mais usado Mas eu senti que aqui O DualSense Ele está mais firme Do que O direcional Do DualShock Aqui a gente está com Um gripzinho Mas Para sentir a tensão Deixa eu ver Basicamente a mesma coisa Esse aqui Talvez seja um pouquinho Mais forte É Mas é basicamente A mesma coisa Dos gatilhos É claro Desligado Sem o O sensor A mesma coisa Mas como vocês podem ver aqui O botão Ele está maior Tá vendo Tanto o gatilho Está um pouquinho maior Mas principalmente O L1 e o R1 Está um pouco maior Ele não tem esse espaçamento Que tem aqui Ele está um pouco maior Aqui no DualSense Que eu gosto E o botão aqui De De Create E o botão de Options É mais difícil Você errar Você acertar aqui Aqui tipo O seu dedão Ainda fica meio que Podendo um pouco Pressionar Aqui você meio que Passa direto Aqui ainda Então é mais difícil Você acertar o botão Aqui Ele está bem Click também Deu para ouvir? Olha a diferença Tem uma diferença No sentido tátil Do botão E o botão Do Playstation Ele está No formato Da Logo Em vez de estar No formato Circular Que nós temos aqui E está mais click E a gente tem Um botãozinho Aqui embaixo Também De deixar Mudo Já que Aqui o controle Do DualSense Tem O microfone Embutido Então você Tem dois microfones Esse aqui Capta a sua voz E esse aqui De trás Ele reduz O ruído Então É bom Esse microfone Estar aqui atrás Que você está jogando Aqui Então O áudio que está sendo Aqui Geralmente é o áudio Que está vindo Da sua TV Do seu display Então ele vai Mutar mais o áudio Do seu jogo E vai Só pegar a sua voz É ótimo para você Fazer no chat Vamos dar uma olhada No menino Vamos dar uma olhada No menino Ó Como falei Essa versão com disco Mas essencialmente É a mesma coisa Aqui na frente Nós temos Dois USBs Um é do tipo C E o outro USB Já é padrão Porém Ele está com um sinalzinho De Thunderbolt Aqui Aqui nós temos O botão Eject E o botão Power Se você tiver Uma versão Sem disco Só vai ter um botão É botão físico Tá Ouve Felizmente É botão físico Não aqueles botões Esquisitos Do Playstation Que começava a dar problema E começava a ejetar O disco do nada Na parte de trás Nós temos Mais dois USBs 3.0 Instrumentado Para cabo de internet HDMI E o nosso cabo de energia Cara Olhando aqui Bem firme Tá Eu estava com Uma preocupação Com isso aqui Eu estava Meio receoso Com isso aqui Estava pensando Que isso aqui Talvez fosse Meio mole Mas não é É bem firme E Vendo aqueles detalhes Que o pessoal falou Tem que vir bem de perto Vê se você consegue ver aqui Amor Aqui É só do lado De dentro Aqui Dá para você ver Uma texturinha Aqui Do X Quadrado Triângulo e bolinha É bem difícil de ver Até da minha Da minha distância Que eu estou aqui Já está difícil Parece que é só uma textura Realmente de Uma texturinha assim mesmo Mas é só aqui Do lado de dentro Que tem Do Playstation Tem que dos dois lados Aparecem os botões Do Playstation A mesma coisa No controle do DualSense Nessa parte Onde a gente segura Na parte do grip Ele tem um X Quadrado Tem uma bolinha Cara é muito pequeno Deve ser tipo assim Menos que um milímetro Cada simbolo Aqui Bem difícil de enxergar Mesmo É um micro detalhe E cara Como a gente viu O videogame Ele tem essa parte Glossy aqui Essa parte Black piano Que falam Que eu Não sou muito fã Para ser sincero Eu não gosto Muito porque Isso fica com Marca de dedo Igual aqui embaixo Aqui embaixo Deixa eu apertar aqui Vamos fazer um teste Ficou com a marquinha ali Mas ficou com menos Do que eu achava Que ia ficar Então assim É uma coisa Que você tem que tomar cuidado Na hora que for limpar Para não arranhar Também É o que é Eu não sou muito fã Mas Estamos aqui Agora vamos dar uma olhada Aqui na nossa montagem Eu vou montar ele Primeiro Deitado E depois vou montar ele Em pé Porque em pé É a posição Que eu quero Ficar com ele A gente tem Essa stand Essa stand Ela gira Quando você gira Você libera aqui O parafuso O parafuso Ele só é usado Se você for montar Ele na vertical Vou deixar ele aqui Por enquanto Vamos virar Aqui a stand O Playstation Ele tem Nessa parte Aqui de trás Uma marquinha Aqui Que indica Onde que a gente Tem que botar A nossa base Então a gente Deixa aqui Nessa posição Fechada Alinhamos Com A marcação Aqui Está vendo Da Playstation Aqui do simbolo Então a gente Faz aqui Rapidinho Bom Acabou Ele fica solto Aqui embaixo Ele fica um pouco solto Mas Está aqui o Playstation Está um pouquinho fora Deixa eu arrumar aqui Pronto Na versão deitada Muito esquisito Porque isso aqui Não é plano Então Mas olha só Ele mexe um pouco Mas Está instável Isso aqui está mexendo Porque está em um pano Mas está bem instável E mais eu gosto Eu acho que Esse console Foi feito Para ficar em pé Você pode Deixar ele assim Sem a base Sem nada Mas mano A base Ela está inclusa Por um motivo Se você vir aqui Ele bambeia Ele não cai Mas ele bambeia Vem com a base Bota a base Tu vai precisar De uma chave de fenda Isso aqui é uma fendinha Que você pode botar aqui Primeiro vamos encaixar No videogame Aqui ó Assim como Na anterior Isso aqui encaixa Isso aqui encaixa Nessas partes aqui De trás do videogame Então vou tentar fazer isso Meio que sem ver Porque eu vou estar Mostrando para vocês Você encaixa aqui ó Bum Ó Tranquilo Viu Ele Desliza aqui em cima Feito isso Vamos virar ele aqui E vamos E vamos parafusar Agora vocês vão ter que Ficar sem ver aqui também Mas não tem nada mistério não Só parafusar aqui Que é GG Não tem mistério Ele está aí Com dificuldade Parafusar aqui Na verdade tem mistério sim Aqui embaixo ó Ele tem Uma travinha De segurança Tá vendo aqui ó Você tem que tirar isso aqui Senão você não consegue Parafusar Não sou conhoto Mas vamos lá Vamos botar o menino de pé E ó Ele quica a mesma coisa Mas eu estou fazendo Com mais força E ele não está caindo Então vocês já vem com a base Fica com a base Lembra também que eu estou Num pano Tá vendo Tem um pano aqui Então ele vai deslizar Mais fácil aqui no pano Mesmo porque ele está no pano Obrigado Esse foi então O unboxing Do Playstation 5 Hoje mesmo Vou entrar numa live Acabou aqui de montar Eu vou Baixar alguns jogos E a gente entra numa live Para testar todas as funções dele Beleza? Logo depois que o vídeo for ao ar aqui Provavelmente já vai estar A live agendada Então a gente se vê lá Para a gente testar jogos No Playstation 5 Diz aí jogos Que vocês querem testar na live hoje Diz na live lá Entra na live Que a gente vai poder testar Beleza? A gente faz tudo que vocês quiserem Realização ao Playstation 5 Vamos tirar todas as dúvidas Do console Beleza? Se você curtiu o vídeo Não esquece de mandar Aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente Nossas redes sociais E se quiser dar uma ajuda Dá uma olhando o link Nossas ceraturas do PicPay Que está na descrição Ajudando a gente Ajudando a gente lá Você vai ganhar algumas recompensas E vai estar ajudando o canal A ficar independente Se quiser dar uma ajuda Menos compromissada Nós estamos com uma vaquinha Para uma RTX 3080 E com uma rifa Valendo um Cyberpunk 2077 Que eu estou para finalizar ela Um pouco mais cedo Já que eu tenho novas rifas Para mostrar para vocês Provavelmente começando Nessa live de agora Então fique ligado Se quiser participar Da rifa do Cyberpunk Você está nos últimos dias E rifas do jogo Do Play 5 Beleza? Vou ficando por aqui Quero dizendo para vocês Mais um vídeo Valeu, um abraço E até mais